E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Among Us, né? Então, vamos lá, é a primeira vez que eu tô jogando isso aqui no versão PC E caracos, deixa eu colocar E aí, eu tô entregando a minha idade Sign in Continua como... Bom, belezinha, esse aqui é o jogo aqui, né? Eu já joguei ele pelo celular, no celular é gratuito Mas só que no PC você tem que pagar Teve uma promoção, né? Do final de ano Não, desse ano novo lunar Em que tinha uma promoção da Steam Na verdade o preço dele tava uns R$12, né? Aí ele tava sendo vendido por R$8,50 Falei, ah, vamos tentar, né? Aí, beleza, deixa eu ver Link Account Breaking Account Nossa, eu não sei como é que funciona esse negócio Mouse, mas keyboard, gráfico, full screen, beleza Linguagem em inglês Ah, eu vou no inglês, cara Eu acho que em inglês assim é bem interessante Ah, o que mais? Gráfico, tatatata, estatística Zero porque ainda não joguei, né? Na minha versão do celular eu tenho algumas coisinhas aqui, né? Aí tem algumas coisas que você compra depois, né? Mas beleza O que mais? O que é isso? Ah, vamos fazer aqui algumas customizaciones Vamos lá Vou colocar Cor amarelo Nananananananana Vou colocar um azul Vamos desenfeitar Vou colocar Aí, o resto você vai desbloqueando conforme você vai jogando, né? Aí, vamos ver Local ou não? Online Aí, find the game Vamos entrar nesse aqui Droga Find the game Hum, vou entrar nesse aqui Pica doce Ah, belezinha, belezinha, belezinha Como é que tá o shot? Aí, belezinha Vamos ver quem é que eu sou Ah, eu sou Um crewmate Aí eu vou fazendo aqui as missões, né? Opa, opa, opa Yeah Fiz aqui uma missiones Né? Então, geralmente assim Eu Eu acho esses gráficos desse jogo assim Tão Tão simples, né? Mas Meus sobrinhos adoram Meus sobrinhos Tipo Da idade de De Seis A A Seis a Doze anos Né? Então, eles jogam bastante Among Us Né? Aí, eu acabei jogando com eles Eles jogam bastante aqui Roblox E Depois do Roblox Eles jogavam Minecraft também Minecraft também Acho O gráfico Mais ou menos Mas Opa, opa Alguém Alguém morreu Eu não sei quem é Eu não consegui ver A companhia Então, eu acho que eu vou dar um skip Sem Ideia Sem ideia Fazer o cacete Mas não, eu vou fazer missão Skip Volta Eu não sei quem é Ninguém foi Ejetado Belezinha Belezinha Vamos lá Vamos lá Eu vou fazendo aqui as missiones Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou fazer essas missões Eu acho legal fazer essas missões Vamos lá Onde que tem mais missão Para fazer Missiones Missiones Oh 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 Eu vi quem é Próximo dia 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 Próximo dia